Música Muito boa tarde, bem-vindo à informação no primeiro jornal. Mais de 50 estudantes do 2º ano do Instituto Superior de Ciências de Educação à Distância, Delegação de Kilimane, foram vedados de fazer exame final. Uns porque devem à instituição e outros, embora não tenham pago os valores ao banco, o sistema não confere. Mais de 50 estudantes de diversos cursos do Instituto Superior de Ciências de Educação à Distância, Delegação de Kilimane, nomeadamente Administração Pública, Direito, Gestão de Recursos Humanos, entre outros, ficaram privados de fazer exames trimestrais. Há várias situações. Uma delas é de dívidas concretas. Há estudantes que devem um mês ou mais. Mas há algum grupo que fez os depósitos há 48 horas atrás. Mas no sistema só pode refletir há 72. Estes são considerados também devedores e não podem realizar os exames. Há grupos que têm valores em dívida muito inferiores a mil meticais. Também não podem realizar. Portanto, são várias situações. Então, ele não olha o tipo de dívida. Por exemplo, existem colegas que são apenas dívida de um mês. Mas eles não toleram isso. E fora disso, é que a faculdade está no dever do tablet desde 2016 até hoje. Nós nunca fizemos greve. Nós já vimos que são condições que não estão favoráveis. Que eles também, quer dizer, eles olham na preocupação deles. Mas no próprio estudante eles não reparam isso. Este grupo de estudantes entendem que faltou bom senso por parte do Instituto. Explicam por quê. Eu estou fora porque tenho dívida de 5 mil meticais. Então, com isso, dizeram que não tenho autoridade de fazer o exame. Mas eu, como estudante, eu sei que isso há de ver a instituição. Então, praticamente, seria o meu direito de eu fazer o exame. Mas depois me trancar para eu não ver o meu resultado. Para eu me preocupar, pagar aquele valor. Sim. Eu paguei na sexta-feira, ontem. Mas o sistema não refletiu. Eu tenho o recibo de não querer me deixar fazer o exame. Então, isso está nos dando inquietação. Os do primeiro ano já fizeram o exame. Nós do segundo não estamos a fazer o exame. Por quê? E o sistema em si, quando tu não pagas, o sistema tranca. Então, por que eles não deixam-nos fazer o exame? Porque faz exames e depois não vais ver a nota. Isso é o que nós queremos. E para a colheira ver a cidade dos factos em volta dos exames que decorreram, portanto, o sábado ao nível deste Instituto, a STV contactou sem sucesso o ICED. Mas, enfim, aquilo que ouvimos aqui por parte do responsável que está mesmo a sair é que não vão tecer nenhum depoimento à imprensa. Com imagens de Varso do Paulo, Jorge Marcos, STV a partir de Climano. O ministro da Defesa Nacional, Antanásio Tumuk, desmitiu o líder da RENAM, Afonso de la Cama, e diz que as oito oposições das forças de defesa e segurança que o presidente da República anunciou a sua retirada em Gorongosa, já não se encontram naquela região. Tumuk disse ainda que nos próximos dias serão levados jornalistas para o terreno para provarem que já não há forças militares nos locais enumerados e que as orientações do comandante-chefe das forças de defesa e segurança foram cumpridas. Nós preparamos a retirada a partir do dia 23 e aguardamos o anúncio do comandante-chefe na Praça dos Heróis da retirada das oito posições. E assim, dia 26 de junho, nós retiramos essas últimas posições. A alegação de que as forças de defesa e segurança são desobedientes ao comandante-chefe, isso está nos criando uma preocupação para podermos organizar uma equipa de oficiais do comando conjunto das forças de defesa e segurança para, convosco, concretizar as posições por onde foram retiradas as forças de defesa e segurança, para não embaraçar o comandante-chefe. Porque ele diz que é o irmão. Meu irmão, conversamos bem. A estanta diz já, o meu presidente. Isto é embaraçar. As alfândegas reforçaram a vigilância na fronteira de Ressando Garcia e já foram incinerados frangos no quadro da recente interdição de importação de aves e carne pelo Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. Há também casos de ovos que foram apreendidos e encaminhados para a capital para avaliação pelas autoridades. A Direção Nacional de Veterinária decidiu banir a dias a importação de aves vivas ou em carne, pintos de um dia, ovos e produtos derivados de aves da África do Sul, Zimbábue e República Democrática do Congo. Trata-se de uma medida que visa proteger os avicultores moçambicanos de um surto de gripe aviária causada pela gripe HSN8, que eclodiu nestes países. Para uma maior vigilância na fronteira de Ressando Garcia, por onde entram quantidades consideráveis de ovos importados da África do Sul, equipas conjuntas das alfândegas, Ministério da Agricultura e Migração, redobraram a fiscalização. E há resultados. Já há frangos encinerados e ovos apreendidos. Na fronteira turística já tivemos casos de encineração de 23 aves, concretamente galinhas, vivas, que vinham da África do Sul. E como medida preventiva, nós não tínhamos outra alternativa, fizemos a encineração no próprio local, para que os transéuticos possam ver que realmente é uma medida que deve ser cumprida. Ovos e outras carnes que estão inseridas dentro da espécie que está visada neste momento, já houve situações de apreensão. As autoridades reportam que, de um modo geral, há poucos casos registrados, desde o aviso de interdição daqueles produtos, tanto na fronteira turística, quanto na fronteira de mercadorias, mais conhecida por quilômetro 4. De momento não temos casos de entrada, por exemplo, de pinto dia, ovos de incubação, inclusive as próprias carnes derivadas, digamos, das aves. Nós não temos essa situação. Ainda assim há todo um trabalho de reforçar a informação, sobretudo aos importadores informais. O caso que já houve das apreensões de algumas caixas de ovos já havido é do setor informal. Então, para dizer que no setor informal é onde a mensagem, cada vez mais, nós estamos a dar mais ênfase. Só na África do Sul e no Zimbábue foram registrados 12.845 casos de gripe aviária, igual número de mortes, bem como destruídas 261.772 aves nas unidades afetadas e circunvizinhas de uma população em risco de 2.024.000 aves. Na província de Manica, a autoridade tributária avalia positivamente o nível de percepção de revendedores sobre a campanha de selagem obrigatória de bebidas e cigarros, uma medida que visa combater a fuga ao fisco e que deverá vigorar a partir de 15 de julho. A nível de Manica, nós estamos satisfeitos porque notamos que, relativamente aos cigarros, em todos os locais por onde nós andamos, encontramos cigarros selados. Significa que a informação chegou aos destinatários. Relativamente às bebidas, notamos que ainda persistem algumas quantidades que não estão seladas, mas temos estes 15 dias, não são quantidades que são controláveis. A Aníbal Balango, coordenador-geral para a indústria extrativa na autoridade tributária, que se encontra de visita à província de Manica, para avaliar o nível de cumprimento da obrigatoriedade de selagem de bebidas e cigarros, falavam momentos após terem interagido com comerciantes daqueles produtos, no mercado 38mm, o maior ao nível da cidade de Shmoio. Por seu turno, os vendedores revelaram seu conhecimento relativo à medida, a entrar em vigor dentro de 15 dias, mas dizem enfrentar alguns problemas com seus clientes, que chegam a questionar a qualidade dos produtos selados. Como eles já habituaram àquele, né? Quando vemos a diferença, como eles têm dito, que há diferença. Mas eu sempre tenho dito, não há diferença, a diferença é de selo. Mudaram o selo anterior e puseram esse novo. Sabe dos procedimentos que tem que seguir para ter o selo até dia 16, para selar a bebida que não estiver ainda com selo? Estou informado que pode se requerer, né, os selos, para aquela bebida que não vai ter selo. Essa bebida se chega até dia 17, que não acaba, Temos que encaminhar no curso, na autoridade tributária, para requerer os selos. Quando faltam 15 dias para a obrigatoriedade de selagem de bebidas e cigarros, a autoridade tributária em Manica, desdobra-se na mobilização de vendedores para aderir à medida. Foi inaugurado um sistema de abastecimento e utilização de água das chuvas na Casa do Gaiato, Vila de Boane. O empreendimento, financiado pelo governo japonês, é uma solução para a carência de água potável naquela região. A falta de água potável na zona da Massaca, em Boane, é um problema crítico. Há mais de 20 anos que a Casa do Gaiato procura formas para aproveitar a água da chuva, visando minimizar os efeitos do uso da água maltratada. Por isso, a localidade parou para celebrar esta nova fase. O evento, presidido pelo diretor provincial da Justiça, Fenião Sicumbi, foi testemunhado por diversas personalidades, a frisar o Edil de Boane e o embaixador do Japão. Cânticos e danças fizeram parte da festa, afinal o anúncio dos novos tempos para a agricultura. Testemunhamos hoje, com muita satisfação, a inauguração do sistema de abastecimento de água e utilização de águas pluviais, projeto de grande importância para a nossa população, em particular da localidade Eduardo Mondlani, no distrito de Boane, pois com este sistema esperamos uma melhoria na vida dos nossos gaiatos e das comunidades circunvizinhas na prática de agricultura e criação de animais. Para o financiador do projeto, este efeito vai minimizar os efeitos da seca na região. Equipelou o reservatório, colocou um novo sistema de tratamento das águas para consumo, colocou as cálias pelos telhados, construiu canaretes para aproveitar as águas da chuva, a Durenara, a Lagoa e Xarca. E o aproveitamento das águas é alimentando a esperança de que venham tempos bons de chuvas, não muita, bons de chuva, para que a nossa Lagoa, a nossa represa, tenha bastante água. A Casa do Gaiato é uma instituição social que funciona desde 1991 e alberga cerca de 150 crianças e adolescentes, órfãos e vulneráveis. Uma boa nova para a carência de água em Boano. E esta notícia é a levar-nos para o nosso intervalo. Voltamos já já. Continua a acompanhar a informação. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente. O Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Aqui não há presença das alfánicas, nem sequer da agricultura. Porquê assistir o Grande Plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazerem respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que eu ultrapasse fronteiras. É um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Ah, não se esqueça. As melhores reportagens estão aqui. Seja bem-vindo já ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos com o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de maneira ou maneira como implementar os projetos. Quanta jogos no Marca Gouros. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, se é Pacheco, vem dos tempos de Anquistão, de Abusa e continua lá. É um ponta de lança que não marca Gouros. Logo, está mal. Pontos de Vista. Aqui, na STV. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. De volta às notícias, hoje é dia de mais emoções. No Moçambola Zap 2017, o Machacan defronta hoje, a partir das 15 horas, a Associação Desportiva de Macuacuá. No Estádio Nacional do Zimpeto, encontra-se o jornalista Hermínio José. Boa tarde, Hermínio. Como é que está o ambiente desse lado? Olá, muito boa tarde, António Tio e também uma saudação especial para todos os telespectadores que nos acompanham neste momento em direto aqui no Primeiro Jornal. Respondemos a partir do Estádio Nacional do Zimpeto. Vai ser aqui onde esta tarde irá acontecer mais uma partida do Campeonato Nacional de Futebol e que irá merecer transmissão em direto e exclusivo no canal STV Notícias a partir das 15 horas. O Machacan e a Associação Desportiva de Macuacuá irão medir forças em partida da 19ª jornada. Já estão, portanto, aqui no campo, como podem muito bem ver pelas imagens, os jogadores da Associação Desportiva de Macuacuá, a equipa técnica, fazendo uma espécie de reconhecimento do palco que vai, portanto, acolher esta partida dentro de, sensivelmente, hora e meia. Também, portanto, o condão de segurança já está traçado, portanto, para o jogo. De igual forma, também, alguns adeptos no lado exterior aprontam-se assim que abrirem, portanto, os portões para se fazerem o Estádio Nacional do Zimpeto. Nós, com a nossa missão, a nossa responsabilidade de trazermos todas as emoções, também já estamos aqui instalados, portanto, toda a equipa está instalada, está posicionada, preparada para lhe trazer as melhores emoções do Campeonato Nacional de Futebol. Resta-nos, neste momento, portanto, convidar o telespectador a acompanhar-nos através da nossa transmissão em direto e aqueles que quiserem acompanhar este jogo ao vivo a fazerem-se aqui presentes no Estádio Nacional do Zimpeto. Para já, são os dados que podemos deixar ficar. Também, portanto, que o Machequeno chega para esta jornada ocupando a 11ª posição e vai fugindo da zona da linha de água e a Associação Desportiva de Macuacuá é o último classificado, mas não seja por isso, Macuacuá venceu, portanto, o Ferro Aviar de Maputo e criou moça, portanto, na equipa dos locomotivas. Pode ser que se repita a proeza nesta tarde de domingo? O melhor é esperarmos para ver a partir das 15 horas. Muito obrigado, Hermínio, por estes destaques, daquilo que vai ser mais uma jornada do Moçambola Zap. E ainda no Desporto, o Futebol Clube de Porto não viajou na tarde, não viajou, referíamos a isso, mas vamos acompanhar mais notícias relacionadas a isto, vamos acompanhar as emoções do jogo entre o Costa do Sol e o Xingal do Tete. No embate, entre dois canarinhos, o de Maputo passou ao lado de uma grande goleada perante o de Tete, na partida que marcou o arranque da 19ª jornada do Moçambola Zap. Chico foi quem deu o primeiro sinal neste livre, que esbara do travessão e na recarga Chicho cabeceia por cima. O Costa do Sol dominava o jogo, mas não conseguia traduzir em golos as oportunidades que criava. Nelson Santos não gostava do que via e fez entrar Lineker para o lugar de Chicho ainda aos 35 minutos. Oito minutos depois, Lineker justificou a sua entrada em campo ao abrir o marcador com um remate forte à entrada da área. Festa do Costa do Sol perante seu público. O reatamento veio com o segundo golo do Costa do Sol, por Guambe, a dar segmento ao passe de Mbolo. O marcador já assinalava 2 a 0. Só em jogadas de contra-ataques, o xingalo de Tete importunava a defensiva do Costa do Sol, mas sem criar perigo. Depois, entrou o espetáculo Isaac. Primeiro a desperdiçar duas grandes ocasiões de golo, ao rematar para a defesa de Daouda, e a seguir, a rematar ao lado. E depois de tantas tentativas que esbarravam no guardarite de Daouda, Isaac acabou marcando o terceiro golo e selando a vitória da sua equipa. Uma vitória justa da equipa da Costa do Sol. Nós faltou-nos capacidade de... Principalmente de controle emocional. Os jogadores acabaram por ter alguma desatenção em lentes que não conseguimos controlar. E isso foi-nos fatal, principalmente na questão do primeiro golo. Acho que o resultado acaba por ser escasso, pelo que a gente produziu durante os 90 minutos. Mas o importante e aquilo que era o nosso foco e o nosso objetivo para este jogo era ganhar o jogo, com golos, não sofrer golos, ninguém se magoar, porque temos já um jogo importante também na próxima quarta-feira para outra competição. Estas duas equipas voltam-se de afrontar quarta-feira, no mesmo palco, para os quartos de final da Taça de Moçambique. E agora sim, o Futebol Clube de Porto não viajou na tarde deste sábado com o destino ao distrito de Bilange, onde ia cumprir uma partida de futebol com o Tumbin Futebol Clube. A partida esta que ia contar para a terceira jornada da segunda volta do campeonato provincial. Em causa deste, esteve o desentendimento no seio do Sporting de Kilimane, que devia emprestar uma viatura. A não ida do Futebol Clube de Porto a Milange, este sábado, deveu-se ao desentendimento entre o presidente do Clube Sporting de Kilimane, com o primeiro vice-presidente para altas competições. Tal como atestam estes documentos, o Futebol Clube de Porto solicitou a viatura de Sporting e o vice-presidente deste clube, Adélio Assani, despachou favoravelmente, mas o presidente do clube, à última hora, não aceitou. Fiz uma carta a pedido de transporte para o Sporting Clube de Kilimane para deslocar com a minha equipe para Milange. A resposta foi positiva. Está aqui a resposta. Hoje, que eu vim ao clube para levar a viatura para a preparação, para eu me deslocar amanhã com a equipe, o Sporting, por sua vez, rejeita. Diz que a viatura não pode sair, porque os membros da direção não responderam positivamente. Entretanto, os jogadores que estiveram a cumprir o estágio para viajar este sábado chegaram no local para tomar autocarro, mas foi em vão. Nós já estávamos com a viagem agendada. Chegando à tarde de hoje, percebemos uma notícia que o carro não está sucedido porque o vice-presidente autorizou o presidente, não. Até agora nós estamos sem saber o que fazer. Então, a gente está aqui a procurar saber se fomos autorizados, onde é que está o fly da equipe. Nós estamos a precisar de transporte-nos aqui. Aposto que vamos viajar. Refereço que o Futebol Clube do Porto é uma equipe recente criada e vota por da Zambásia. E a noite da Milãs revela a conferência. O vice-presidente do Sporting, o delegado, o diretor do delegado, calma com o portamento do presidente do Sporting, que ele manda. Eles falam que o presidente não tem domínio de estatutos do clube e confere plenos direitos ao primeiro vice-presidente. Eu sou responsável pela alta competição. Tudo que faz parte da alta competição, que são os campos, os carros para os jogadores. Então, eu autorizei na qualidade de vice-presidente. E digo mais, na altura que o Futebol Clube do Porto põe a carta, o presidente não estava no clube. Como de sempre, né? Aparece só quando sabe que entra dinheiro no clube. Mas presença, quando a presença ou presente, não chega no clube. Nós é que estamos sempre, todos os dias, incansavelmente no clube. Então, sentimos a obrigação de autorizar, uma vez que o Futebol Clube do Portamento tem nos ajudado nas nossas deslocações. O diretor desportivo do Clube Sporting de Climano, incluindo o respectivo delegado, não concordam com a decisão do presidente Armando Cardoso. O caso desta equipe que ia viajar para Milães, foi autorizado, porque o primeiro vice-presidente, no estatuto do clube, dá-lhe o direito de ele decidir o que ele pode fazer. Agora, no último caso, vejo que já não podem viajar, agora já é difícil, onde vão apanhar o transporte. Nós temos um ambiente saudável com os dirigentes do Futebol Clube do Porto. Já nos apoiaram com 5 mil meticais para a compra de combustível numa deslocação que nós tivemos a manica. Então, desta vez, eles precisavam da viatura do clube. O pessoal da secretaria obriga o motorista a devolver as chaves, querem reter a viatura, e a viatura já estava mesmo a entrar aqui para a manutenção. Já tínhamos programado com o pessoal da oficina. Então, isso criou um mal-estar, que penso que ainda não conseguimos perceber o que é que está a acontecer. A nossa reportagem estabeleceu o contato telefônico com o presidente do clube Sporting de Kilimane, mas este prometeu falar oportunamente. Agora o futebol a nível do continente africano. O ferroviário da Beira empatou na tarde de ontem, diante do atual do Sahel, da Tunísia, por uma bola em jogo da quinta jornada do Grupo A, da Liga dos Campeões Africanos. Com este resultado, os locomotivos do Chivev complicam as contas da sua qualificação para a fase seguinte. O ferroviário da Beira entrou para este jogo, com a dura missão de se redimir da goleada sofrida na primeira jornada diante do Etoileu do Sahel, da Tunísia, por cinco bolas a zero. Mas foram os visitantes a entrar em melhor para o jogo, pressionando os donos da casa com várias jogadas de perigo. As incursões dos locomotivos do Chivev eram quase nulas, com dificuldades de chegar à baliza contrária. Aos 27 minutos, o ferroviário da Beira cria perigo neste remate batido por Maragy, mas a sair desenquadrado. Depois deste lance, os donos da casa despertaram e passaram a correr atrás do golo. Passou a se assistir um jogo bastante equilibrado, com ambas equipas a demonstrarem claras intenções de sair desta partida a vencer, mas o 0 a 0 manteve-se até o intervalo. No reatamento, entraram melhor os donos da casa e criaram situações claras de golo, dificultando deste modo a vida dos tunusinos. Depois de várias tentativas, este o golo de locomotiva de Chivev apareceu, por intermédio de Xelito, aos 72 minutos, neste lance onde faz um toque de mestre e bate o guardião contrário para o delírio dos adeptos. Continuavam a pressionar o dono da casa à procura do segundo tempo da partida, mas a pecar na finalização. Aos 80 minutos, veio o balde de água em Ambomba, ao tentar defender o adversário contrário, comete falta e o árbitro da partida assinala grande penalidade. Chamado a cobrar, o avançado samariz do Itiolê do Sahel bate forte e estabelece a igualdade de marcador, um para cada lado. Os dois técnicos foram fazendo algumas substituições, mas em vão, pois o resultado não mais se alterou. No final da partida, o treinador do ferroviário de Beira garantiu que os locomotivas continuarão a lutar até o último minuto da próxima partida, da Liga dos Campeões, para conquistar uma vitória e seguir para a fase seguinte da prova. Nós neste momento temos cinco pontos e que uma das equipas do Sudão vai jogar à Tunísia. E nós vamos jogar com a outra. E se ganharmos, estamos lá. Não vai ser fácil, porque desta equipa, três titulares já não vão jogar. Os dois centrais, mais o Fabrice, e estamos a falar mais do Daio, estamos a falar só cinco, quatro titulares, quase 50% da equipa, da equipa tirando guarda-redes, porque são dez, estamos a falar 40% da equipa. Mas como vocês bem, eu tenho gente muito boa e não atirei a toalha ao chão. Nós não vamos atirar a toalha ao chão. Creio que tivemos um bom domínio do jogo. O Ferroviário soube aproveitar as poucas oportunidades criadas por nós. A nível da partida, particularmente na segunda parte, as inúmeras consertações lhes prejudicaram muito e nos favoreceram. Creio que foi um bom resultado para nós, muito tocante, a qualificação para a final. Embora faltem alguns jogos, estamos muito satisfeitos e animados, principalmente pelo facto de nos termos preparado em muito pouco tempo. Não é fácil, mas estou feliz por ter conseguido boa performance com pouco tempo de preparação, ao que habitualmente tenho. O empate dos campeões nacionais a marcar o fim deste jornal, continuação de um ótimo domingo e uma ótima semana, da companhia da STV. Somos todos Moçambique, 15 anos. Boa tarde. Boa tarde.